Na hora de voltar do exterior, é preciso ficar atento aos produtos trazidos na bagagem. Os fiscais agropecuários brasileiros estão de olho em alimentos e animais que entram no Brasil. Em 2012, foram apreendidas cerca de 75 toneladas de produtos irregulares nos principais aeroportos do país. O maior número de apreensões foi no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com 50 toneladas, seguido do Galeão, no Rio de Janeiro, com 12 toneladas. Itens de origem animal e vegetal, como alimentos, plantas, sementes, tabaco, animais vivos ou peles, não podem ser trazidos e nem levados para outros países, sem a autorização do Ministério da Agricultura, aqui no Brasil, e dos órgãos de fiscalização dos países de destino. Os produtos mais apreendidos são os de origem animal, como lácteos, embutidos, pescados, doce de leite, queijos, mel e carnes. Na página eletrônica do Ministério da Agricultura, tem um espaço com informações sobre os produtos que não podem estar nas malas.